Família, me desculpa, me desculpa, me desculpa, mas eu não ia conseguir viver sem a Cassiel. Me desculpa. Ela já não estava mais se importando muito do jeito que eu ia lidar com ela, não estava mais se importando se eu ia dar atenção para ela ou não. E ela deixou a entender que ela não fazia questão de continuar comigo. Então, se é assim, como eu dediquei toda a minha vida para ela, e eu dediquei de tudo, de fora de todo o coração mesmo. Eu desisti de pensar em qualquer outra pessoa, pensar em me pular a ser, em qualquer coisa, para poder dar atenção, dar valor para ela. Eu entrei num momento de depressão, fui inteiro em maldito desse jogo, para mim, uma aula de escape, para mim é depressão, e me distanciei dela, e ela se acostumou com isso. E daí agora ela disse que tanto faz, então, se ela tanto faz, ela não quis mais ficar comigo, falou que possivelmente ia separar, que não ia querer ficar comigo do jeito que eu sou, que eu sou as coisas do meu jeito e tal. Então, se é assim, eu já estava querendo fazer isso mesmo, porque eu já não consigo conviver com a situação da minha mãe lá. O problema é que tem alguém, eu vivo financeiramente fudido, e alguém tem que marcar lá com as despesas de tudo lá. Então, para não deixar peso para ninguém, eu fiz isso.